Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título Desencarnação de Crianças. Bem, meus amados amigos e irmãos, a desencarnação de crianças está associada também à lei universal de causa e efeito, envolvendo o desencarnante e seus genitores. O trauma da separação, particularmente quando ocorre em circunstâncias trágicas, impõe as personagens desses dramas angústias semelhantes às que impuseram as suas vítimas no passado, quando comprometidas em comportamento criminoso. É incontável o número de crianças vitimadas por atos terroristas, guerras, negligência, imprudência, omissão. Os responsáveis enlutam lares, semeiam sofrimentos, levam corações ao extremo do desespero. Passam, pois, por experiências semelhantes no futuro, na condição de filhos que desencarnarão prematuramente, ou de pais que os verão partir, sofrendo os mesmos constrangimentos que provocaram, a fim de aprenderem a respeitar o próximo. Revoltamos-nos contra aqueles que cometem atrocidades, principalmente quando envolvem crianças. Por isso, Jesus, que conhecia melhor do que ninguém o mecanismo da justiça divina, não evocou castigo celeste para aqueles que o crucificavam. Apenas rogou em oração, pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há desencarnes prematuros que consagram experiências missionárias. O espírito reencarna com a missão específica de sensibilizar afetos caros a seu coração, resgatando-os da indiferença e do acomodamento em relação aos objetivos sagrados da vida. Enquanto, na convivência amorosa, em seu breve estágio, fazem o encanto dos familiares, tangendo-lhes as fibras mais íntimas da afetividade. São crianças adoráveis, inteligentes, comunicativas, generosas, coroam sua missão com a própria desencarnação. Com elas vão as ilusões dos pais. A separação lhes é extremamente dolorosa, como se a existência houvesse perdido o significado. Buscando caminhos de religiosidade, ávidos de consolo, encontram promissoras oportunidades de edificação espiritual. O desencarnado, que os acompanha e ampara, regozija-se e fica muito feliz por este novo caminho que eles encetam. O objetivo, portanto, foi alcançado. Ok, então, meus queridos amigos e irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.